No pain, no gain, never stand down, made our own way As vezes dificulta para fazer o combo do... esqueci o nome agora... do bichinho lá Da... Chimera Com o Chico as vezes complica um pouco e aí a Chimera fica meio que deficiente Não fica eficaz ela na utilização desse deck, né? Mas eu vou fazer aqui exatamente igual o deck E eu vou pensar para o vídeo de amanhã, já vou pensar em algumas formações diferentes Para como variar, para pegar e tentar usufruir o máximo da Chimera possível Certo? Então vamos lá, vamos jogar umas 3, 4 partidas aqui Depende de quanto tempo demorar para achar o oponente, né? Ainda bem que agora foi rápido, pelo menos esse Uh, e ainda é contra o Taelios aqui do Card Monsters Daqui do número 8, né? A gente ficou em 14º aqui pela Inferno Beleza, o jogo está dando uma alagada um pouquinho grande, não sei porquê E eu estou tendo que usar aqui o Nox para gravar Porque o meu celular não está... parece que não está salvando o vídeo Eu só não sei se os vídeos estão ficando pesados e ela não está... Só não está tendo memória para rodar Tá, um deck azul e vermelho a princípio E... ó, está vendo? Essa é uma parada aqui que eu estou se sentindo meio problemático, cara Eu acho que essa abóbora aqui não está legal, velho Ela é um tanker legal aqui É, mas não... parece que não está legal, velho Não tem que passar o turno e torcer para não perder nada de muito importante, né? Beleza Certo? Até aí tudo certo Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos botar você em campo Vai custar caro pra caramba Beleza Show Conseguimos recuperar uma parte do cristal Beleza Veio a sui E eu vou passar o turno, velho Não vou botar mais nada Deixa só a abóbora bater aqui Nossa, o jogo está bem lagado, velho Está bem, bem lagado mesmo Hum Então, deck vermelho com azul, velho Deve ter sui Deve ter... nossa Sui não Deve ter fox Deve ter um monte de coisa Apelativa aqui Muito apelativa Nossa, será que eu deixo você no azul Ou no verde Está vendo? Tem umas... Às vezes acontece umas... Vem a mão aqui E não ajuda, velho Não sei se eu estou muito focado Muito concentrado E tudo mais Em jogar com o... Jogar com o azul Que eu não consigo pensar Nas formações aqui diferentes, né? Vamos lá Eu vou descer no azul mesmo E... Caramba Perdemos Praticamente perdemos a partida aqui já Travou Todo... Todo o jogo travou aqui Verdade, está na câmera também Interessante, né? Que quando o cara jogou com a gente As coisas não aconteceram Veio tudo certinho pra ele Nós vamos perder aqui Cara, na real a gente já perdeu, né? Não tem mais... Muito que a gente possa fazer Vou me render Que eu e a gente perder Qualquer forma Tá, o combo não deu certo Então, isso aí Isso que aconteceu agora Nessa partida aqui É o que eu estava comentando com você Que eu comentando antes, né? Às vezes... Não... Tipo... Não vem as coisas certas Pra fazer o combo E tu fica travado Porque o que vem É tudo pesado Então, tipo, depende muito De vir A... A arvorezinha lá Tipo a calamidade, né? Eu estava até pensando Em trocar a elite E botar o servo Porque, às vezes, o servo Ele também tem equilíbrio 3 Pro verde Mas ainda o amarelo Ele dá bônus De dano de caos, né? Então, ainda dava Fazia mais ou menos O que a sui faz Só que não dá cura, né? Numa opção da sui Ela dá Bônus de... De... Aqui, ó Tem que passar o turno Tá, perdeu uma salva Bora assim Então, a sui Num lado Ela dá bônus E do outro lado Ela dá um bônus Mais defensivo, né? Aqui, é... O servo Ele, pra um lado Pro amarelo Ele dá dano extra E pro lado do verde Ele faz o que a arvorezinha faz, né? Que é o equilíbrio Beleza? O que veio na mão? Veio a lula mergulhadora Ok E veio você Beleza? Vamos botar a armadura aqui Perfeito E passamos o turno Aí, nivela todo mundo Pra custo 3 Eu acho que Pro vídeo de amanhã Eu vou estar testando Eu vou testar em off Primeiro algumas formações Depois eu trago certinho A formação que eu achei Que funcionou melhor, né? Apesar de que a sui Vai dar dano de magia Então, o dano Tipo, é o dano que ela dá É... Vai aumentando É o dano que a carta vai dar, né? Então, ajuda pra caramba Vamos ver O que veio à nossa disposição Você com arco e flecha Botando pra lá Na real, eu vou botar você aqui, ó Eu quero mais É que você venha pra cá Vamos botar o shieldzão aqui Perfeito, ó Nossa, maravilha Porque vai nivelar pra custo 3 Que já é muito bom Então Tomara que Quando for pra botar a quimera em campo Venha o sacrifício que eu quero, né? Cara, porque daí a gente sacrifica Coloca a quimera com o chicote E aí Não tem pra ninguém, velho Aí o Bicho pega Aí o negócio fica interessante De verdade, né? Coloca a quimera no slot 2 Ela não fica alvo Boa Isso Defende Nossa, mano Perfeito, velho Nossa, a árvore aqui Ela foi Mítica Foi Nossa Perfeito demais, velho E agora a gente faz o seguinte A gente desce isso aqui Aqui, ó Nossa, velho Nós estamos Jogando de uma forma diferente, né? Beleza Perfeito Ok, velho Nossa Foi bom demais isso daqui, velho Aí o cara se rendeu Não deu nem tempo de fazer o combo Que legal, velho Então, tipo assim, ó Por se tratar de um deck Que Depende muito do equilíbrio Que o equilíbrio aconteça Esse deck é exatamente igual ao deck do Fraunz Que eu montei aqui Pra gente tá brincando Ele é meio travado, cara Ele tem momentos que o negócio não desenvolve Se não vem a carta que faz o equilíbrio Ele não desenvolve Então Eu acho que A elite O servo Sendo a elite desse deck É muito mais vantagem Eu acho Talvez até botar as duas elites Dá até pra tirar o tomatezinho lá do lugar E põe as duas elites Verde e amarelo Então São ideias Que eu acho que pode ajudar a beneficiar Esse deck aí Pensando Também que a outra elite lá Do casal Foflado e dos namorados Ele não faz equilíbrio, né? Já dá uma força aí Porque já tira mais uma carta de custo alto Fica mais duas cartas de custo 3, né? A Sui custa 4 As outras duas custam 3 Então já Alivia Pra com uma rodada Que começasse assim, ó Tá vendo? Tipo, eu teria o que jogar E aqui no caso Eu não tenho o que jogar Eu tenho que passar de turno Porque eu não quero descartar nem a bota E eu perdi o sacrifício Vai ser complicado agora Nossa Vai jogar com o chapéuzinho Opa Ó Aqui agora a gente tem que descer O espírito vivo Com um custo Absurdamente alto Né? Nossa A questão de 6 de cristal, velho Pra ele entrar e bater 8 E tomar um cor agora Porque ele vai apanhar Né? Uh, até aqui não Não vai matar Maravilha Boa Aí foi bom demais Espírito vivo não morreu E aqui agora eu vou ter que Sacrificar a armadura Vamos botar você Torcer Não veio aqui, mera Que droga Não veio aqui, mera Beleza Nossa Deixou com um de vida Então aqui agora força Né? Essa é Interessante Força o cara a botar Alguma coisa no Drake lanceiro Se ele não quiser perder O Drake lanceiro dele A menos que seja nem aí Caso não tá nem aí Vai dar o dano e Tudo certo Beleza Fechou A gente pode sacrificar você Veio aqui, mera E veio E a gente tem essa outra opção aqui Né? Que é esse Bagulhinho aqui Que bate aqui E tudo mais Seria uma boa opção Né? Mas eu não quero descer Porque eu quero botar A quimera em campo Aqui a gente vai fazer o equilíbrio Então na próxima rodada Já dá pra descer tudo aí Tudo certinho Vamos lá Ou ele troca Tá, ele vem com o RECA Tá, beleza Ele vai Não precisa botar nada Na real, né? Pra botar por Luxo Os equipamentos ali Tudo por Na real É pra me assustar, né? Beleza Show Ok, perfeito E Esperou um pouquinho De ver todo mundo Beleza 11 Então temos a quimera A gente pode descer ela aqui Vamos ver o que veio Veio esse tomate 5, 6, 7 Hum, eu não queria descer o tomate, velho Vou fazer o seguinte Pena que aqui não dá a eclosão, né? Vai dar só a doença E não vai adiantar com a eclosão Vamos descer Você no ver No azul Desculpa Vou descer no azul mesmo Porque daí aqui agora Vem você Eu desço aqui no Aqui na lateral Beleza A gente Sacrifica a bota E põe você pra cá Beleza Não dá a eclosão Infelizmente Mas É Já é alguma coisa Beleza Show Bateu Ah, droga Aí ele revidou Nossa, mano Isso foi um Foi um combo aqui Extremamente massa, né, velho Nossa O cara deu muita sorte Por causa da Das Esqueci Eu sempre esqueci o nome Dessa habilidade, velho Das Das flechas cruzadas Beleza O bom O massa É que tipo Ah, tá Também que ele tem Shield 2 ali, né Não adianta Quase nada Isso Mas Tá Vamos botar Eu vou botar você Porque vai que vem o chicotezinho Beleza Vem o chicote Põe você pra cá E põe Isso aqui Aqui Tipo Não vai ser a coisa A melhor combinação possível Mas Vai dando um daninho extra Já, né Beleza A árvore aqui Não vai dar nada, né Tudo que importa É o É a aborazinha E dando dano, né Pena que eu não tenho nada Aqui pra recuperar a vida Quem que ele vai descer agora? Vai descer a Fox agora Só que me faltava O que que eu fui falar? Ai, cara Beleza Perfeito Mata de novo Vai matar ali Infelizmente Dois Ele ali vai recuperar a vida Recuperar a vida de todo mundo Vamos lá Dá pra fazer um estrago Ok Chama a eclosão Adeus zero Que droga Perdemos mais uma Então Esse detalhe Eu vou voltar A falar desse detalhe Da técnica Da técnica Não Do detalhe Do Quantidade de monstros De custo alto Pra o pouco Equilíbrio Então depende muito De uma Que a mão venha Na ordem certa Depende muito disso Muito Muito mesmo Não é Não depende nem do adversário Tudo mais É É a ordem que vem As cartas na mão Pra esse deck Mais pesado aqui Que depende realmente Desse equilíbrio E até mesmo Pra quando vem a árvore na mão Vir junto A lágrima Pra você conseguir Botar A árvore em campo Logo na primeira rodada E já abaixar o custo Das suas cartas Então aqui Se vier aqui Não veio a quimera Podia ter vindo a quimera Mas já vai abaixar aqui O custo Então já dá uma boa Reduzida pra próxima rodada A gente vai ter 4 de cristal Então já dá pra Pensar em alguma coisa Não temos a quimera Infelizmente E também assim Mesmo com o equilíbrio O combo quimera Mais o chicote É um combo de custo 6 É um combo até que caro Mas Vale a pena Vocês viram Que vale a pena Vou fazer o seguinte Vamos botar você pra cá Pô Lula mergulhadora Que é bom Nossa Voltou a vinha quimera O cara se rendeu já Poxa Assim não ajuda Beleza Vamos lá Mais uma A gente tá em quanto aqui Quase 15 minutos de vídeo Vamos lá Vamos jogando mais algumas aqui Já tô até pensando aqui Nas Nas ideias Pena que esse vídeo aqui Eu queria que saísse no domingo Eu acho que não vai sair no domingo Eu tô gravando ele no domingo E não sai Provavelmente não sai no domingo Vai sair só na Na segunda de madrugada Mas tudo bem Bom galera Faz assim então Assim que achar um oponente Eu volto a falar com vocês Pra não ficar se Procurando aí Beleza Achou um oponente Nossa Demorou pra achar um oponente Caraca Beleza Contra o Mac Ball Isso aí Partida boa Contra player bom Nossa vai ser bom Aqui agora já é um negócio assim Que Logo de cara A gente tem a sui E tem esse tomatezinho Se tivesse O ser Fosse o ser E outra elite Dava pra descer Alguma coisa Dava pra descer Aquela outra elite Dava um buffzinho ali Eu descia o ser Pra fazer o equilíbrio Já talvez vinha A quimera Na mão E aí podia descer Depois a bota Só que ficava a lagma Então tipo Tinha um monte Já de A puta de uma estratégia Já pensando O que podia fazer Então aqui A gente desce você Que tudo bem Que no deck Do Do Fraunze Essa carta aqui Tá sobre o Enhanced Ela tá Feita aquele awakening Então ela tem O Antifly 2 Não que tipo Pra agora É isso Em nenhuma parte Isso teria feito Alguma diferença Por enquanto Nenhuma parte Ela atacou E a carta Deu o Fly E não deu dano Então Antes que alguém comente Não é isso Que vai atrapalhar O rendimento Desse deck Aqui Nossa Pior que aqui O cara agora Vai abusar Mas tudo bem E a outra carta Não ataca Maravilha Vamos lá O que veio Veio a arvorezinha Boa Vou botar uma lá Pra cá Perfeito Ah Vê outra árvore Vamos lá Passo turno Equilíbrio 3 Perfeito O problema é que Ela vai ficar dando Dando de poison Pra todo mundo Nossa Isso vai ser Um buffzão Do caramba Nossa senhora Aqui ó 4 Isso aqui A L Junto com A quimera Era Seria algo Fenomenal Nossa E ia dando mais Dando de De poison Nossa Isso aqui Apavorável Caraca É se você No azul Vamos dando Um bônus De dano mágico Pra todo mundo Boa Sacrifica aqui Vem a quimera na mão Quimera na mão Ah velho Eu acho que Vou botar duas quimeras Nesse deck Sério É muito E acho que Dois chicotes Também Cara É É muito sofrimento Pra não ficar vindo Chicote Beleza Mata esse dali Perfeito Tarei que Todo mundo Tem eclosão Então tipo A abóbora Vai pro estouro De qualquer forma De qualquer forma Ela vai pro estouro Sniper Botou pra ganhar Dando de 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 Doença Nossa Pra limpar o campo Com toda certeza 5 Deve eclosão Até que Nem vai dar Tanto dano assim Nossa Eu sei de doença Nossa Limpou o campo Caraca Ai 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 Que Que Se você Pra cá Que assim Essa desgraça Para De ficar Batendo Coisa Vem o chicote Puxa você Pra cá Meu Deus do céu Não vem Não vem Não vem Esse chicote Eu vou tirar Essa bota Vou botar Outro chicote Sério Vou fazer As minhas Modificações Beleza Perfeito Olha Olha Se esse espírito Vivo Sobreviver Mais um Tanto Tá Ótimo Senhora Que deck Verde Chato Chato Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus do céu Dando Dano De Doença E Eclosão A Torta E A Direita Faz o seguinte Sacrifice Isso daqui Não Veio Chicote Não Veio Chicote Que droga Custo Cinco Né Tá Vamos botar Você pra cá Ele perde Ali o negócio Deixar você Com o shield Vem o chicote Agora Tá Beleza Ok 2 T3 Perfeito O cara podia usar Um medo Agora pra inverter Aqui Nossa Ficaria bem feliz Ok Nossa Doença 10 Velho Cara Isso aqui Foi o abuso De doença E eclosão Meu Deus do céu Caraca Nossa Aumentou Em 83 Caraca E é isso Galera Duas vitórias Pegamos Dequezinho Bem complicado A mão Desse Deque Como eu falei Ela é muito Crucial Pra um bom Rendimento Se o cara Não Vier com a mão Certa Não ajuda Então era isso Galera Se você gostar Do vídeo Deixe seu like Se inscreva No canal Se não for inscrito Tamo junto Galera Falows E fui E Tchau 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 Tchau